Abertura Muito bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos à POVA Poker Room para o dia 17, terceiro dia inicial e última oportunidade para tentar o apuramento para este sábado, dia número 2 do torneio, 44 jogadores já estão apurados, Paulo Bougainha lidera, os 10 níveis de hoje arrancam daqui a minutos, portanto aparecem 3 níveis de late registration, cada um de meia hora, portanto a hora e meia após o início do torneio, já sabem que as principais incidências estão no live report. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto